Quem já acordou e tá aqui, ó. Deixa eu fazer um café pra nós aqui. Vamos fazer um café nessa máquina vermelha. Deixa eu virar aqui a câmera. Aqui, vou fazer um café com leite. Tá perdoando a água, vamos a aquecer a chica. Café com leite, ó. Café com leite da Dolce & Gulls. Café com leite da Dolce & Gulls. Café com leite da Dolce & Gulls. Vou colocar um trem sémio, vai do vermelho. Aí, você quer uma manteiga, ó. Manteiga sem sal. Que eu vou colocar aqui, ó. Vai poder tirar a gripe, ó. Tá vendo? Melhorar a gripe. Isso aqui é leite milho. Vou colher aqui, ó. Colherzinha de leitinho. Duas. E esse aqui é o nutreio. Uma colherzinha. E depois que você mistura bem, o nutreio, o leite. Aí, eu vou colocar essa colherzinha aqui. Desse mel. Olha como ele é. Ele é branquinho, bem branquinho, né? Precisa de alguma abelha lá de Dubai. Aí, vou colocar esse melzinho. Olha como ele é branquinho. Hum, ele é uma delícia, gente. É um mel muito gostoso. Aí, pronto. É só mexer, misturar bem. E esse é meu café. Às vezes, eu coloco canela também, né? Canela, coloco um pouco de mescal pra adoçar. O panela. Se vocês quiserem ver aí, ele completinho. E depois eu faço pra vocês. Valeu? Gente, fiquei muito feliz pelos inscritos que eu ganhei. Muito obrigada. Vamos chegar a 10 mil, gente. Eu sofro muito. Já faz dois anos que eu tô no YouTube e não consigo sair do lugar. Impossível. Toda hora aparece um probleminha, né? Vamos chegar a 2 mil. A 10 mil. 5 mil. 5 mil daqui a um dia eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a chegar. 10 mil. Verdade.